Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Olha aí, Brodowski, saída 335 Ah, eu tinha que gravar esse nome aí Não sei se é alemão, o que que é Mas é um lugar que eu nunca passei Então, um abraço a vocês, seja bem-vindo Estamos aí na carona Mais um vídeo do canal J.Max aqui 18 horas e 38 minutos 31 graus E o sol tá ali 18 horas e 38 Tem vezes que nesse horário já tá escuro, né? Vamos ver se dá pra ver a cidade aí, Brodowski Perímetro urbano Pertinho de Batatais No estado de São Paulo Toda cidade que eu tô passando, eu tô registrando o nome dela É, dos dois lados da pista Não é tão pequeno não Parece que é grandinho Alguém aí de Brodowski? Não é um alô aí Quem sabe, né? Alguém de Brodowski ver Um abraço aí pra Brodowski Um abraço aí pra Brodowski Um abraço aí pra dois lados Um abraço aí pra dois lados Ó, é espalhado E passa bem dentro da cidade Deve ter um viaduto ali na frente pra atravessar também É comprida É comprida É comprida Aqui tem um viaduto no tampaquezinho Aqui Tem um sinal que atravessa Do dois lados Grande Do lado direito Grande Do lado esquerdo E aí E a doutor José Pereira Ribeiro É comprometida Pereira ou Ferreira É rápido Tem um viaduto ali Vatatais, 11 km, Restinga, 48 km e Franga, 60 km, Franga. E o Vatais aqui é smerter, smerter, smerter. Limite de município já, Vatatais e Brodowski. Aqui já é limite de Vatatais já, município. Já que estamos no município de Vatatais, vamos chegar até Vatatais, está perdido. Nossa, o pedágio estava a 2 km, 1,5 km, parece que está mais longe. Café aqui, café e canavial. 18 horas e 44 minutos, 45 minutos agora, 29 graus. E também, não é! A CIDADE NO BRASIL Aproveitar fazer esse vídeo agora que daqui a pouquinho escurece A CIDADE NO BRASIL 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 Ah Batatá está aqui do lado Do lado esquerdo O lado esquerdo aqui A plaquinha aí entra pra direita A gente passa por baixo ali ó Batatá está esquerda aqui Olhando aqui para a esquerda não está vendo alguma coisa, cidade Estou indo para a esquerda Vamos lá. Vem ninguém lá atrás, eu estou ajudando. Então passamos por Brodowski, que é bem grandinho. E Batataes não dê poder, mas parece que é bem menor. Se eu estiver enganado, fala aí. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por assistir. Um abraço a tantos vocês. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo.